Música Felipe Alves foi o destaque do São Paulo no empate sem gols contra o Palmeiras no último domingo no Allianz Parque, Vale do Pelo, Brasileirão. Mesmo com dois jogadores a menos, o São Paulo conseguiu garantir um ponto fora de casa e o goleiro também defendeu um pênalti. O São Paulino aproveitou o bom desempenho para fazer um desabafo. Segundo Felipe Alves, o São Paulo está bem servido de goleiros e diz que a pressão atrapalha o desenvolvimento dos jogadores na posição. Acho que é a consequência e resultado o que vem sendo feito. O São Paulo está muito bem servido de goleiros, independentemente de quem venha a se titular. Estou muito feliz por estar fazendo parte desse momento. Acho que um dos motivos do São Paulo não formar um goleiro é a mídia e a mídia é muito cruel. Um atacante perde 50 gols que ninguém fala nada. O goleiro comete um deslize, toma um gol defensável e ele volta para o final da fila e não serve mais. O time tem que contratar goleiro. Muito dessa má fase que passou o São Paulo é por conta de vocês, entre aspas. Tem muito cara que só fala comentário maldoso, não vê o dia a dia de trabalho e sequência do cara sem errar. Às vezes ele tem irregularidade boa e vai errar como qualquer ser humano. Filipe Alves citou o pênalti perdido por Scarpa para reforçar o pedido de paciência e de menos críticas para os goleiros do São Paulo. O Scarpa perdeu o pênalti, mas ele tinha 8 cobrados e 7 feitos. Faz parte da nossa profissão. A gente só tem que ter paciência para lidar melhor com esse tipo de situação. Porque quando se fala de goleiro, o erro é muito mal visto e tenho certeza que o São Paulo está muito bem servido de goleiro. É continuar trabalhando, evoluindo, que tenho certeza que temos grandes coisas para colher. Diego Costa voltou a treinar com o Alenco do São Paulo nesta terça-feira, dia de representação no Osteira Barra Funda, após o empate no Choque Rei no último domingo no Allianz Parque pelo Brasileirão. O jogador vinha tratando de um atidinite no julho direito e não joga desde a final da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, disputado no dia 1 de outubro em Córdoba, na Argentina. Apesar de estar afastado dos campos há mais de duas semanas, o jogador deve se titular na partida contra o Curitiba. Diego Costa volta em uma boa hora, já que Ferraresi e Beraldo foram expostos e terão que cumprir suspensão, enquanto Miranda vem tratando de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e pode até mesmo não mais jogar na atual temporada. Já Arboleda e Gabriel Neves também foram a campo, mas não participaram de atividades com os companheiros. O zagueiro realizou trabalhos de transição após uma cirurgia e o volante fez exercícios com a fisioterapia, se recuperando de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Já Alisson, Miranda e Caio ficaram no refis. O técnico Rogério Senne iniciou a preparação para encarar o Curitiba com atividades técnicas nesta sexta-feira. Os jogadores que foram titulares contra o Palmeiras participaram de um trabalho de troca de passes e depois tiveram uma carga de trabalho mais leve. O São Paulo finaliza a sua preparação nesta quarta-feira no Seteira Barra Funda. O São Paulo vai começar a debater nesta terça-feira dentro do Conselho de Administração a possibilidade de separar o Clube Social do Futebol. É o primeiro passo para, em um futuro, se transformar em um assaf. O debate entre os membros do Conselho vai se basear em um estudo recém-entregue pela Alvarez Marçal, consultoria contratada pelo São Paulo para apresentar pós e contras e alternativas sobre o tema. O documento foi concluído na última sexta-feira, após meses de trabalho. Em meio às discussões, o São Paulo comemora resultados dentro e fora do campo que devem valorizar o clube em uma eventual negociação com investidores nacionais e estrangeiros. Nas quatro linhas, um título do Paulistão do ano passado e a presença em outras duas finais neste ano, Paulistão e Sul-Americana, em um pouco mais de um ano e nove meses de gestão. Tudo isso tem despertado o interesse de gente do Brasil e no exterior. Uma fonte de São Paulo assegurou ao blog do Nicola que o clube foi procurado recentemente por grupos ingleses de futebol. O City Futebol foi um dos interessados, além de investidores brasileiros. Nos próximos dias, em meio aos passos rumo à SAF, o São Paulo também receberá o resultado encomendado do estudo para verificar seu valor no mercado.